Então gente, essa foi a leitura da paraxá dessa semana, paraxá Toledor, de qual nós lemos ela completa, temos ela todinha, ela começou então no capítulo 25, versículo 19, foi até o capítulo 28, versículo 9, e lemos também a Raftará, agora em Malarquias 1 até 2, 7. Então na paraxá Toledor que nós vimos, nós vemos uma história, a história de Isaac e a história de Rebeca, Isaac e Rebeca, no livro de Bereshit, no livro de Gênesis, e existe uma história que também lembra um pouquinho disso, a história do rei Manassés, lá em 2 Cronicas, oferece alguns ensinamentos profundos sobre o poder da oração, a misericórdia ilimitada de Deus. Essas histórias revelam o extraordinário potencial da persistência na oração e como ela pode levar a transformações milagrosas, bem, Isaac, filho de Abraão e Sará, enfrentaram a angustiante realidade de não poder ter um filho. Rebeca, ainda jovem, era incapaz de conceber, e apesar da promessa de Deus, de que ele se tornaria o pai de uma grande nação, Isaac e Rebeca permaneceram sem filhos. Em sua angústia, Isaac voltou-se em oração. Conforme Gênesis, capítulo 25, versículo 21, Isaac implorou a Hashem em favor de sua esposa, porque ela era estéreo, e Hashem respondeu ao seu apelo, e sua esposa Rebeca concebeu. Quando lemos este versículo em hebraico, notamos que as raízes do verbo atar são usadas e a tradução que alguns tradutores vão dar, há duas palavras diferentes entre elas. Primeiro, implorar, e segundo, responder. A tradução, por exemplo, do Taná, da Artro, ela usa a palavra suplicado, em vez de implorar. Para ambos os dois casos, ela unifica os dois sentidos e coloca uma palavra que corresponde a dois significados diferentes, uma palavra mais geral. No entanto, pode-se esperar que os verbos traduzidos aqui para orar e responder, também sejam usados. No fundo, é um verbo que se destaca e chama bastante atenção, pois esse verbo estabelece uma conexão direta entre o que Isaac faz e entre o que Hashem faz. O Rashi, por exemplo, ele vai explicar a raiz da palavra atar. Ele vai dizer que ocorre que ela transmite o significado de acumular e aumentar. Por exemplo, Ezequiel capítulo 8, versículo 11, é usado no contexto de uma pessoa, melhor, de uma espessa nuvem de incenso, significando uma abundância de fumaça ascendente. Da mesma forma, Ezequiel capítulo 35, versículo 13, vai usar para significar, você multiplicou suas palavras contra mim. Então, este verbo sugere uma oração intensa, uma oração persistente, semelhante a uma criança e implorando incessantemente por algo a seus pais. As orações de Isaac eram reflexo de sua fé inabalável nas promessas de Deus e de seu profundo amor por Rebeca. Ele não se preocupava apenas com seu próprio destino, mas também em ser o construtor desse destino através unicamente dela, pois ela era a mãe escolhida de seus futuros descendentes e não poderia ser outra mulher. Exatamente, Isaac, por exemplo, ele não faz como Abraham fez. A gente vê que, apesar do tempo que ela não deu à luz, ele não procurou para si, e a gente sabe que a poligamia era existente, uma segunda esposa. Mas ele confiou que esse filho viria unicamente através de Rebeca. No caso, os dois filhos, os gêmeos. Bekor Shor, que é um outro comentarista, ele vai dizer o seguinte, que por sua esposa, a parte principal da oração de Isaac foi tão somente por ela. Ele não teve medo por si mesmo, pois se ele não fosse edificado através dela, ele seria edificado através de outra, pois eis que Deus havia prometido literalmente ele confiar, ele aprendeu a confiar. E Abraham, a tua semente eu farei. Dê esta terra, e disse a Isaac, que a o chamaria de semente. Por isso Isaac confiou por si mesmo, mas ele desejou ser edificado a partir unicamente de Lívica, Lívica, ou seja, de Rebeca, sua amada esposa. A situação então parecia ainda mais complexa, porque Rebeca, ela estava destinada a dar à luz a Esaú, razão principal pela qual ainda ela era estéreo. A situação lembra uma história no Sepia de Sirá, que conta como alguns anjos se opuseram a decisão de Deus de criar a humanidade, temendo que a humanidade trouxesse o caos e a corrupção ao mundo. No entanto, Deus escolheu correr o risco e criar a humanidade, porque também haveria indivíduos justos entre eles. Na situação de Rebeca, Deus decidiu ceder aos apelos de Isaac, dar-lhes filhos, mesmo que seu único filho viesse a ser Esaú. A história de Isaac e Rebeca, então, ela traz uma questão fundamental. A oração, quando ela é persistente, leva à intervenção divina. Mas surge uma pergunta. Será que essa oração, ela pode até mesmo desafiar as leis da natureza? A história deles mostra que, diante de obstáculos aparentemente intransponíveis, a súplica incansável pode criar um espaço onde a misericórdia de Deus pode desafiar o curso natural da natureza. No caso de Isaac, Deus respondeu aos seus apelos inabaláveis. E Rebeca concebeu milagrosamente, abrindo caminho para o cumprimento da promessa de Deus. Vamos agora ler um pouquinho sobre uma outra passagem que eu falei no começo, que está lá em 2 Cronicas, capítulo 33, que conta um pouquinho da história do rei Manassés. A história do rei Manassés, em 2 Cronicas 33, ela apresenta um outro testemunho poderoso do poder transformador do arrependimento sincero e da misericórdia divina. Manassés, ele governou o Judá por um período muito longo, mas ele mergulhou a terra de Judá na idolatria e na maldade, levando não apenas a si mesmo, mas também todo o seu povo a cometerem transgressões gravíssimas. Suas ações levaram ao julgamento final de ser capturado pelos assírios e levado ao cativeiro da Babilônia. Entretanto, enquanto ele estava no cativeiro, um momento de profundo desespero e auto-reflexão levou o rei Manassés a se voltar para Deus em sincero arrependimento. Assim, traz para a gente, usou o Hakadosh. Nesta narrativa, é usada, por exemplo, o mesmo verbo que foi usado em decorrência das preces de Tzizak, ou Tzizak, que na Kabbalah é considerado como um sinônimo, transmitindo a ideia de contornar ou minar as regras estritas habituais. Quando as orações sinceras de Manassés alcançaram os reinos celestiais, os anjos da corte celestial tentaram bloquear seu caminho para o arrependimento, fechando todas as janelas para a sua oração não alcançar a Deus. Contudo, Deus, que vê as profundezas do coração humano, interveio criando uma abertura, ou seja, um desvio em seu próprio trono, permitindo que a passagem das orações de Manassés pudesse alcançá-lo. Então, este extraordinário ato de bondade divina demonstrou que o arrependimento genuíno pode transceder às limitações da justiça convencionais e até mesmo anular a ordem estabelecida das coisas. Como resultado do arrependimento sincero de Manassés, Deus restaurou o seu reino e seu trono. Manassés transformou os seus caminhos e governou com justiça, com uma nova compreensão do poder de arrependimento e da bondade divina. A história de Manassés nos ensina que quando uma pessoa se arrepende sinceramente, seja essa pessoa um Benoa, ou seja, toda a humanidade, ou seja, essa pessoa um judeu, ou seja, o filho de Israel, o perdão de Deus é liberado para ele e o perdão de Deus não vê limites. Aqui é ressaltada a ideia de que a oração, quando a oração é persistente, assim como o arrependimento é inabalável, o arrependimento inabalável que ocorreu com Manassés pode suscitar a misericórdia divina, mesmo em situações que parecem impossíveis pelos padrões normais. As histórias de Isaac e Rebeca e do rei Manassés, elas trazem o profundo impacto da oração persistente do arrependimento, sincero, na intervenção divina. Estas histórias, elas servem como lembrete de que, mesmo diante de desafios aparentemente intransponíveis, a bondade divina pode desafiar as leis da natureza e da compreensão humana. Eles enfatizam a importância da fé inabalável, seja a fé de forma completa, tanto a imunar, a fé puramente racional, pela lógica, ou a bitarrão, que é a fé que supra, ultrapassa os caminhos daquilo que é lógico. E o poder da súplica persistente mostra que nunca devemos desistir. Além disso, mostra também que há momentos de romper barreiras e a única maneira de nos aproximarmos de Deus é rezando a Ele, é se conectando a Ele, é orando a Ele, é falando com Ele. E isso pode levar à resposta de Deus, às vezes criando exceções à regra. Em última análise, essas histórias também encorajam-nos a perseverar em nossas orações, a confiar na compaixão ilimitada de Deus e a confiar que esse momento difícil em que o povo judeu está passando e o momento difícil também em que nós sofremos juntamente com o povo judeu, nos solidarizamos com eles nessa luta que eles estão enfrentando, uma luta que tem a parte midiática, a parte da TV, a parte do rádio, que muitas vezes faz acusação contra o povo judeu, essa luta também que engloba até mesmo aqueles que sempre foram inimigos do povo judeu, mas ainda assim nós sabemos que Hashem não tem limites para poder ajudar o seu povo e para poder nos ajudar também os Beninoa espalhar entre todas as nações. Então, que Hashem possa ouvir nossas preces e que, assim como Isaac, assim como Isaac, possamos ter a virtude de acreditar sem limitações no grande poder do Criador do Universo. Bendito seja Ele para todos sempre, bendito seja o Criador do Universo. Amém. Então, essa é a paraxada. Sim. Amém. 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 Amém.